Fala galera do AulaD.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro, professor de Biologia de vocês aqui do AulaD. Pessoal, olha só, antes de mais nada, inscreva-se no canal, tá? Inscreva-se aí pra aumentar, pra tu ver isso toda hora que vai sair aula, vídeo aula, tu já tá sabendo aí tudo bonitinho, bota ali a notificação e aí tu vai saber a hora que sair aula. E já aproveita e já curte a aula aí e depois se tu não gostar, só descurte. Ou, deu, sei lá, deixa assim, tá beleza? Pessoal, vamos lá. Angiospermas, tá? Então nós chegamos na divisão das angiospermas. E essa divisão angiospermas, ela é a divisão onde apresenta a maior quantidade de espécies do reino planta. Então aqui é onde a gente vai ter a maior quantidade de espécies do reino planta. Então eu tenho uma diversidade, uma biodiversidade muito grande nas angiospermas. Elas foram as plantas que melhor conquistaram o ambiente terrestre. Por isso que elas têm essa alta quantidade de espécies. Beleza? Se a gente for associar com o reino animal, que a gente vai ver ainda, do reino animal eu vou ter os artrópodes com a maior quantidade de espécies, em especial a classe dos insetos. Tá? Aí a gente vai ver que insetos e angiospermas, né, eles têm uma relação, uma coevolução, porque eles são os principais agentes polinizadores dessas plantas, tá? E a gente vai falar de polinização ainda muito bem ali no ciclo de vida, que é um outro videozinho. Hoje a gente vai, agora, nessa videoaula, a gente vai falar principalmente das características gerais das angiospermas. Então, as características gerais. Primeiro, elas são traqueófitas. Bom, pessoal, isso aí tu já tá cansado de saber, né? Traqueófitas são as plantas que apresentam vasos condutores de seiva. Consequentemente, essas traqueófitas, elas são cormófitas. Né? Plantas que apresentam os órgãos verdadeiros. Então, traqueófitas, vasos condutores de seiva. Cormófitas, plantas que apresentam raiz, caule e folha, órgãos verdadeiros, tá? Além disso, essas angiospermas aqui, ó, elas também são consideradas fanerógamas. Ou seja, plantas que apresentam os órgãos sexuais expostos. Eu olho uma angiosperma e eu sei a região onde se encontram os órgãos sexuais. Que, no caso aqui das angiospermas, são as flores. Aquela flor verdadeira que tu dava pra tua namorada no dia dos namorados e tal. Ou que você, menina, recebe no dia dos namorados. Essa flor, ela é uma flor verdadeira. É a flor das angiospermas. Beleza? Outra coisinha aqui, ó. As plantas, as angiospermas, elas são também consideradas espermatófitas. Lembram o que que significa espermatófitas, né? Apresentam semente. Então, o embrião tá bem protegidinho dentro de uma estrutura chamada semente. Que lá, quando a gente for falar de fruto, a gente também vai falar de semente. Eu vou te falar de algumas características específicas dessa semente. Outra característica, e essa é a característica principal aqui, ó. Vou botar um asterisco. Que é... Ops, 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 ops. Falei, pensei numa coisa e escrevi outra. É o fruto, tá, pessoal? Então, o fruto é a característica que surge aqui nas angiospermas. É a nova característica e é o ápice da evolução dos vegetais ou do reino planta. É essa característica de apresentar uma estrutura que protege o embrião ou que protege a semente. Qual é que é a vantagem de ter esse fruto? A dispersão é mais garantida. Eu mantenho essa semente ali por mais tempo, tá? E aí os animais podem pegar esses frutos, dispersar essa semente melhor. Então, o fruto é uma característica evolutiva exclusiva que surge nessa divisão, que é as angiospermas. Beleza? Então, esse fruto é uma estrutura muito importante, tá? Serve pra aumentar ou pra melhorar a dispersão. Por isso que as angiospermas são a divisão, ou essas espécies, são as que melhor se adaptaram ao ambiente terrestre. O reino, ou a divisão, desculpa, das angiospermas. Beleza? Então, as características aqui, que são as principais das angiospermas. Uma outra coisa que pode aparecer pra vocês, eu não coloquei... Ops, deixa eu... Eu não coloquei lá nas gimiospermas pra ti, tá? Mas as gimiospermas, que são aquelas que a gente viu na videoaula anterior aí, espero que tu já tenha visto pra seguir direitinho a sequência. Nas gimiospermas, elas também são sifonógamas. O que que significa ser sifonógama? Ela forma tubo polínico, tá? Então, aqui eu também tenho a formação do tubo polínico. E aí, eu espero que vocês lembrem que o tubo polínico é importante para a independência da água para a reprodução. Com esse tubo polínico, as plantas ficam independentes da água para a reprodução, coisa que acontecia lá nas briófitas e nas pteridófitas. Beleza, meus queridos? Então, sifonógamas também é uma característica que pode aparecer, como é um nomezinho meio, né, meio esquisito. Daqui a pouco aparece na prova, tu fica apavorado. Não te apavora, fica tranquilo, porque sifonógama significa que ela tem tubo polínico. Beleza? Pessoal, aí assim, ó, nas angiospermas, na divisão das angiospermas, a gente vai ter dentro dela duas classificações de plantas, tá? As plantas vão poder ser classificadas como monocotiledôneas, monocotiledôneas, ou dicotiledôneas. Essas duas, dicotiledôneas, essas duas classificações são de acordo aqui, ó, se tu for olhar o nome, tu tá vendo, ó, monocotiledônea, ou dicotiledônea, deixa eu botar aqui, ó, assim. Mono, um cotiledône, e dicotiledônea, dois cotiledôneas. O que que significa o cotiledône? O cotiledône é uma estrutura que vai existir dentro da sua semente, tá? Na verdade, esse cotiledône, ele vai dar origem a uma estrutura já na planta, e ele vai servir pra nutrição da plântula. O que que é a plântula? É a plantinha jovem, que tá recém nascendo ali, onde tem a radícula, e a gente vai ver todas as estruturas depois, quando a gente falar de semente. Então, a primeira estrutura que surge, que a gente chama de um primórdio foliar, que tu já deve ter visto quando tu plantou o feijãozinho no algodão, né? Então, lá no coleginho, lá, tu pega o feijãozinho, joga no algodão, molha o algodãozinho, e aí, quando começa a nascer o teu feijãozinho, que tu espera que ele cresça absurdamente, tu suba nele, e em frente o gigante pega o pote de ouro, lá do, né, João pede feijão. Então, esse feijãozinho aí, lá na pontinha, ele vai abrir em duas folhinhas, vai ter duas folhinhas, assim, ó, tá? E aí, essas duas folhinhas, que a gente chama de primórdios foliares, mostra que esta planta, ela é uma dicotiledônia, porque ela tem dois cotiledones, duas folhinhas. Quando ela não tem esses dois cotiledones, quando ela não tem essa bifurcação, essa separação, a gente chama de uma monocotiledônia, fica só uma folhinha, que é o que acontece normalmente no milho, tá? Então, a gente chama as plantas de cotiledônias de leguminosas, e as monocotiledônias de cereais, tá? Então, a gente tem essa divisão, então, dentro do grupo das angiosperpes. E aí, eu vou puxar a TVzinha aqui, ó, olha só, essa TV linda, ah, um videogame aqui, né, um playzinho pra jogar nela, peraí que o fio pegou aqui, senão a gente desliga a TV e aí vai virar uma desgrama, beleza, ó, TV. Deixa eu ajeitar aqui a coisinha, ah, mais pra cá, mais pra cá, beleza. Tá? Espero que você já tenha copiado tudo no quadro, se não copiou, volta o vídeo aí, pausa e copia tudo. Monocotiledônias e dicotiledônias. Monocotiledônias em cima, dicotiledônias aqui embaixo. Vamos ver as diferenças entre monocotiledônias e dicotiledônias. A primeira diferença a gente já viu, mono e dico, um cotiledone ou dois cotiledones. Folhas. Nas folhas, as monocotiledônias, elas têm nervuras paralelas. Então, quando tu olha a folhinha, as nervurinhas são tudo uma do ladinho da outra, são todas listradinhas. Nas dicotiledônias, essas nervuras, elas podem ser chamadas de reticulares ou também palminérvias, que como parece a palma da tua mão. Então, tu tem uma nervura principal e outras ranhuras aqui, né? Então, a mesma coisa acontece aqui. Ah, não, minha mão não tem assim. Bom, tá, beleza, mas a minha tem. Ó, não, mentira. Mas, enfim, as nervuras podem ser chamadas de palminérvias ou reticulares, tá? Nas dicotiledônias, beleza? O caule tem uma diferença na dispersão ou na formação dos vasos condutores. Então, aqui eu vou ter esses feixes mais dispersos. Então, se eu fizer um corte transversal lá do caule, corte transversal, eu olho por cima, eu vou ver os caulezinhos, o caule com os vasos todos dispersos. Aqui eles são organizados em um câmbio. E esse câmbio a gente vai ver lá nos tecidos vegetais mais à frente, que é a estrutura que vai formar os vasos condutores, chilema e floema, beleza? Então, esse câmbio organiza, ó, bem mais organizadinho os vasos condutores. Outra diferença importante está na raiz. A raiz de monocotiledônia, ela é toda, né, cabeleira, que a gente chama, ou fasciculada, o nome é bonitinho, né? E axial ou pivotante, ou seja, eu tenho uma estrutura principal, uma raiz primária, e as raízes secundárias, axial ou pivotante, nas dicotiledônias. E a última diferenciazinha, nas flores, tá? Flores de monocotiledônia são trímeras ou múltiplos de três, e aí essas flores, não só pétalas, tá, serão múltiplos de três. As outras estruturas da flor que a gente vai ver na próxima videoaula, que são as anteras, os carpelos, tudo isso vai ser múltiplo de três também, tá? Não só as pétalas, tudo ali na flor vai ser múltiplo de três, em monocotiledônias. Nas dicotiledônias vão ser múltiplos de quatro ou cinco. Tranquilo? Então é bem simples, ó, dicotiledônias, exemplo aqui, ó, soja, café, ervilha, pêssego, maçã, feijão, tudo isso é dicotiledônia. Monocotiledônias, ó, arroz, milho, cereais, cebola, bambu e o bambu, tá, não completa. Banana, trigo e tal, tudo isso vai ser, então, monocotiledônias, tá? E dicotiledônias pode aparecer pra ti também como eudicotiledônia, mesma coisa, tá? São as dicotiledônias verdadeiras, monocotiledônias aqui, então, são os cereais. Dicotiledônias leguminosas. Tranquilo? Então, pessoal, só um detalhezinho. Sabe aquela grama que tu tem em casa, quando tu for, ah, agora se tu tem em casa, se tu mora em casa, pega, dá um pausa, vai lá na grama e olha. A tua grama, ela é uma angiosperma. Ah, mas eu nunca vi o fruto dela. Sabe aqui, ó, vou até empurrar a TV pro canto aqui, ó. Vou deixá-la de cantinho aqui. Se tu for olhar na tua grama, quando tu tá brincando na tua grama, ó, ela tem um tracinho assim, ela vai ter uns negocinhos assim daqui a pouco, ó. Ó. E aí, o que que tu faz com isso daqui? É um negocinho verde. O que que tu faz com isso daqui? Tu pega na ponta, bota nele aqui, vai, rasga tudo. Isso daqui, ó, é o fruto do teu, da tua grama, daquela grama que tá na tua casa. Então, a gente também chama monocotiledônia de gramíneas. Ela é uma gramínea. Quando tu arranca ela, tu puxa, tem todos, a raiz fasciculada, tudo bonitinho. Então, isso daqui, ó, é o fruto dela. É uma vagenzinha, tipo uma vagenzinha, uma espiguinha seca, um fruto seco. Tá? Então, a tua grama tem fruto também. Ela é uma angiosperma. Ela é uma monocotiledônia. Olha que legal. Beleza? Tu aprendeu alguma coisa na tua vida? Pode contar pra todo mundo. Agora, sai contando. Pá, olha só. A gente tem uma angiosperma em casa. Ele vai ficar desesperado, vai querer matar. Mas beleza, né? Tu vai descobrir alguma coisa nova com a tua aula de hoje. Beleza, meus queridos? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau.